Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Carla, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem está pedindo esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pro papai da Criança! Palmas pra mamãe Patrícia! Palmas pro Dena Criança! Uma salva de palmas pra Juliana e pra Luana! Palmas pra família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria vocês bem juntinho da nossa homenageada. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Junta mais, família. Bem juntinho. Kalinha, quando me chamaram pra te dar esse presente, Sua família se entregou de corpo e alma e falou que você adora a Fifth Harmony, né? Então eu já cheguei, cheguei chegando. Kalinha, geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro e pensar assim, Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! E por aí vai. Você viu que rira porque pensava. Mas uma coisa, minha amiga, é fato. Esse tipo de homenagem não é qualquer filha. Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a filha, é a mulher. E quando me chamaram pra te dar esse presente, Uma das coisas mais legais que eu achei da parte da sua família Foi não fazer você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Norte da Vila Maria. Muito pelo contrário. Mas pra fazer, sim, você se sentir a menina, a mulher mais amada do universo. Deus, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Porque, se você me permite, eu vou até quebrar o papo a cobra dessa homenagem, Vou dar um depoimento pessoal. Eu tenho uma filha na sua idade. Uma das coisas mais legais pra um pai, pra uma mãe, É a gente ter filhos que a gente possa se orgulhar. Você não faz ideia de quanto isso é bom. E você não faz ideia, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu tô falando aqui. Vocês começam a criar asas e começam a sair sozinhos. Vocês não sabem como é duro pra gente deixar vocês passear. E às vezes a gente fala não, vocês ficam bravos com a gente. Mas o dia que você for mãe, você vai entender tudo isso. Não é? Não é? Porque o barulho mais gostoso que um pai e uma mãe podem ouvir, sabe qual é? É o barulho da chave, vocês chegando em casa. O coração da gente acalma, desacelera e normaliza. Não é verdade? Você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter. A força da palavra família na tua vida. Pode bater palma que ela merece, merece a mim. E minha amiga, olha, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Juntam mais, juntam mais, juntam mais, juntam mais. Diga, vou. Pode. Seu amor. Tá vendo? Quando a árvore é boa, os frutos são bons. Muito bom. Então, às vezes a gente vai fazer loucura de amor pra pessoas que estão fazendo... Estão fazendo 14, né? A gente vai fazer homenagem pras pessoas assim na sua idade. E às vezes a gente encontra filhos que às vezes faz cara feia, que debocha. E você pode ter certeza. Alguém que recebe esse tipo de demonstração de carinho, de amor e de afeto, você pode ter certeza. Não vai ser um ser humano muito bom. Será um ser humano, mas não muito bom. Será bom, mas não muito bom. Você, uma grande menina, uma grande mulher, porque recebeu esse tipo de homenagem de braços abertos. E a maior demonstração de verdade que eu possa receber e ver e sentir são os seus olhos marijões. Parabéns de verdade. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo. E eu vou começar essa homenagem pra você, Carlinha, com uma mensagem que mostra exatamente tudo que a sua família deseja pra você nessa noite tão especial. Receba com muito carinho, porque tudo isso é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. Eu tenho mais uma mensagem para você. Receba com muito carinho o que você merece. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia. Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas. De se preocupar em ajudar a todos. E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário. E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Eu queria vocês bem juntinho da nossa homenageada. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Cara, uma das coisas mais legais que eu achei da sua família quando me chamou para te dar esse presente foi se entregar de corpo e alma para esse presente. E geralmente, Carla, quando eu faço loucura de amor eu peço para as pessoas me mandarem uma cartinha ou me falarem um pouquinho sobre a pessoa para a gente montar uma cartinha. Só que eu não vou... Eu não montei nenhuma carta. Eu vou literalmente falar para você o que os seus pais falam e acham de você. Tudo escrito pela sua família. A Carla é uma menina super tranquila estudiosa, obediente e a melhor coisa do mundo a menor coisa do mundo lhe satisfaz. É super dedicada é protetora da família o seu maior lazer é ouvir música do grupo preferido e principalmente jogar videogame eu também, Carlinho, é nóis adora passear adora eventos em família é super caseira é uma menina que tem tudo para ser bem sucedido tanto como ser humano como uma pessoa no âmbito profissional o seu defeitinho adora dormir vai dormir tarde e acorda tarde Carlinho é nóis é uma pessoa simples uma pessoa que aprendi e que aprendemos a amar respeitar confiar e admirar o aniversário é dela o presente é nosso pela fazendo parte da nossa vida e da nossa história Carlinho querido aniversário uma salva de palmas pessoal quem é chamado o amigo Demetrius aqui chega mais Demetrius salva com o Demetrius chega mais aqui meu rei eu vi que você está com um copo aí meio especial então mostra para a câmera olha o que foi hoje eita vamos dar de assunto desculpa aí olha para esse presente que a vida te deu e fala o que vem do coração mas eu não vou te deixar sozinho quer ver? queria chamar o seu amor uma salva de palmas galera filha assim tudo que seus pais te cobram tudo que seus pais exigem entendeu é sempre sempre no sentido benéfico da palavra sempre no sentido positivo da palavra entendeu como o locutor relatou para você por vezes você acha ruim entendeu por vezes fica emburrada entendeu mas assim lá na frente você vai entender toda a preocupação entendeu todo o carinho toda a proteção que a gente te oferece entendeu se nuvens negras escurecerem seu caminho recorra seus pais pois saberemos de enfrentar bem juntos eu, você e o nosso amor beijo pode bater palmas galera manda um beijo muito bom boa garoto minha amiga não estava combinado né então respira e solta a voz boa bom só agradecer a Deus pela minha não vai sair muita coisa não só agradecer a Deus pela família que eu tenho e pela filha maravilhosa que Deus me deu e não tem muito o que falar a filha é você é a minha árvore você vai entender o que eu estou dizendo tá e eu te amo profundamente minha pipi pode bater palma pessoal é o Demetrinhos? beleza mano? Demetrinhos quem está fazendo aniversário? é sua irmã? fala parabéns parabéns você ama muito ela? fala assim te amo te amo vai lá e dá um beijo e um abraço para a irmã pode bater palma pessoal muito bom mas eu sei que tem duas irmãs aí também não é isso? cadê as meninas? estão aí? vem cá eu queria chamar as pequenininhas confia em mim confia em mim vem cá linda aqui do meu ladinho uma salva de palmas pessoal fala o que você quiser eu vou te ajudar quer ver? uma salva de palmas pessoal de palmas tá bom tá? ama muito minha irmã? então diga eu amo muito minha irmã eu queria agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer de vez em quando de vez em quando tem umas briguinhas mas isso é a melhor coisa porque irmão que as vezes não briga é muito chato é bom quando a gente tem umas discussões de vez em quando pode bater a salva pessoal muito bom muito bom muito fofo eu sempre digo que as vezes uma lágrima vale mais do que o discurso e a lágrima de uma criança ainda mais muito bom lindo lindo, lindo eu queria que vocês passem ali bem juntinho da família agora junto lá todo mundo junta bem isso bem juntinho eu queria chamar o boiavó aqui vem cá avô é, vem cá vem devagarinho sabe aqui na calçada vem devagarinho vem cá avô pode falar o que você quiser como é que o senhor chama? Raimundo eu vou dar uma moral pro senhor quer ver? vamos pro Raimundo fala o que o senhor quiser senhor Raimundo casar com ele há 50 anos 12 filhos essa eu criar eu tinha trabalho meu pai eu tinha uma saúde pai, sou velho meu pai ainda forte posso ter até hoje meu filho cada vez você comunhar lista até o seu serviço é bem feito cada vez meu filho sempre melhor que você é porque meu filho você está trabalhando e eu vou falar uma coisa pro senhor tem tanto homem Zé Ruela que tem vergonha de dizer que eu te amo pra mulher o senhor está casado há mais de 50 anos com a sua e não tem vergonha eu vou até pegar um pouco do senhor aqui pra mim pra dar sorte parabéns minha amiga 11 filhos sem mais 6 só faz 17 para lá pra cá ela ficou comigo até hoje mulher não é gay a melhor que eu tive estava comigo pode bater palma galera isso aqui é declaração de amor diga eu te amo pra sua bisneta é bisneta ou neta neta neto eu agradeço eu agradeço Deus depois é a minha família eu agradeço tudo tudo pela minha família é bom demais a família é o melhor patrimônio que a gente pode ter na vida é verdade uma salva de palmas tudo é com a avó eu queria vocês bem juntinho da família vem cá pertinho vem cá avô rapaz que inveja que eu tenho do voo de vocês dá um pouquinho aqui aproveita que é bom demais esse voo é demais é muito bom eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui desejar um feliz aniversário a nossa homenageada pelo menos mais uma pessoa vem parceiro uma salva de palmas galera bom carlinha te peguei no colo menina 14 anos parabéns pela família e acho que a gente tem que agradecer pela família acontecem muitas coisas mas o mais importante é a gente abraçar mesmo e sabe eu mantenho uma nova família e eu tô sabendo o que o meu compadre tá sentindo esse momento aqui porque tem ali ó e eu tô sabendo o que é isso cara eu tô sentindo isso aí chorei pela minha sobrinha mas é família cara é família família é a parte de tudo mesmo e vamos ser felizes cara é isso daí parabéns pra nossa família eu queria que viesse agora uma amiga da Carla aqui uma ou duas amigas aqui vem cá vem cá pode bater calma pessoal vem 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 como é que você chama Bianca eu vou falar uma coisa pra você talvez você tenha a mesma idade que a Carla ou um pouquinho mais velha ou um pouquinho mais nova mas é o próximo é nessa fase que a gente encontra os nossos amigos de verdade os nossos amigos que vão gostar da gente pela gente não é pai né mãe sem cobrança gostar por gostar então aproveita esse momento porque você tá eternizando esse momento celebrando a amizade e o aniversário da sua amiga então uma salva de palmas aqui pessoal uma menina que supera a timidez pra vir pra cá pra desejar um feliz aniversário pra uma amiga isso mostra que o amor é infinitamente superior à timidez parabéns parabéns de verdade acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso você não acha? então vem cá carinho uma salva de palmas pessoal vem amiga queria que você agradecesse o carinho dessa família parabéns de verdade parabéns de verdade parabéns de verdade peraí já que chegou com o bolo então antes da carinha falar vamos lá galera solta a voz aí parabéns de verdade parabéns de verdade E que todo aqui é? É Pique! É hora! É hora! É hora! Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal! Agora é o seguinte... Sopra aí, Carlinha! Aê! Pode bater palma, galera! Eu queria que você peça o bolinho junto com a família lá. Chega mais aqui, Carlinha. Queria que você agradecesse o carinho da sua família. Vamos pra cá! Olha... Eu estava treinando esse discurso e... Muitos tempos. Só que na hora... Falta palavras, né? Aí tipo, né? Divulgado. Olha... Eu só tenho que agradecer a família linda que eu tenho, o apoio que eu tenho de vocês. Gente! Ai, gente! Sem vocês, eu acho que eu não seria nada, né? Vocês que me fazem ter esse sorriso verdadeiro no rosto, né? Vocês que me fazem chorar as lágrimas de alegria... E... Mano! É isso! Era pra ter saído mais coisa, mas... Só que aí... Vou... Falar palavras pra isso! Eu amo muito vocês. E quero que vocês estejam internamente comigo. Sempre lado a lado. É isso! Tchau! 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 Minha amiga, eu queria que você ficasse bem no meio da galera. Bem no meio. Pessoal! Nesse momento... Um por um de vocês... Cumprimentando a Carla. Afinal, é todo dia que você recebe uma loucura de amor. Bora cumprimentar a carinha, galera! Pessoal! Hoje vai ser uma festa! Tô em Guaraná! Hoje pra você! É o seu aniversário! Vamos festejar os amigos de TV! Por felicidade, sabor no coração! Que a sua vida seja sempre dança e emoção! Bate, bate, toma! Porque é hora de cantar! Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! 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 Hoje é o seu Tiki! Esse dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente! Que a gente perde filhos! É Tiki! É Tiki! É Tiki! É Tiki! É hora! É hora! É hora! É hora! Tiki! Ful! É Tiki! 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 É Tiki!